Linda é a nossa amizade Linda é a nossa amizade A vida de pobre Não é a melhor, mas é divertida Tem churrasco no fim de semana Cerveja, vinho e caipirinha Se tiver aniversário Vai cortar o bolo e cantar o parabéns Parabéns pra você Por mais um ano de vida Mas vai ter discurso invocado Se liga agora você Vai ter que escutar o que eu vou dizer Amigo, se faltar um tuição Lembre que eu sou seu irmão Se não faltar nada Estarei na parada Eu estou contigo pro que der e vier Eu sei Amigo de pobre é pobre Pode crer que é Amigo de pobre é pobre Pode crer que é Pode crer Não é da boca pra fora E nem a bebida A nossa consideração Amigo Todo ano cantamos Essa mesma canção Parabéns pra você E muitas felicidade Cria verdadeiro Linda é a nossa amizade 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 A nossa amizade A vida de pobre, não é a melhor, mas é divertida Tem churrasco no fim de semana, cerveja, vinho e caipirinha Se tiver aniversário, vai cortar bolo, cantar o parabéns Parabéns pra você, por mais um ano de vida Mas, vai ter um discurso invocado, se liga agora você Vai ter que custar o que eu vou dizer Amigo, se faltar um tostão, lembre-se que eu sou teu irmão Se não falta nada, estarei na parada Eu estou contigo, por que der e vier, eu sei Amigo de pobre é pobre, pode crer que é Amigo de pobre é pobre, pode crer que é Não é da boca pra fora, e nem a bebida A consideração, amigo todo ano Nós cantamos a mesma canção Parabéns pra você, e muita felicidade Criar verdadeiro Linda é a nossa amizade Linda é a nossa amizade Linda é a nossa amizade A nossa amizade Pode crer A música de trabalho Meu zap é aquele, tá bom? 21-999-045886 Claudio Santos de Bangu Valeu, beijão galera